Olá pessoal, boa noite, meu nome é Sara, sou editora do campinas.com.br Hoje a gente vai ter mais um show no Festival Som no Cafofo E a gente tá aguardando aí quem tá chegando Boa noite, quem tá entrando agora na live A gente vai começar já já um bate-papo com o músico que vai se apresentar No Festival Som no Cafofo, que é o querido Henrique Torres, que já entrou por aqui Vou chamar o Henrique Se dá tudo certo aqui na conexão Olá Oi E aí, outro querido no Festival Som no Cafofo Só tem fera nesse festival Suspeitas à parte Ou a gente tem que fingir que não se conhece direito, que não tem nepotismo na história É, que ninguém não conversa todo dia quase Não, a gente não conversa todo dia, não é verdade isso Não, isso não, não Teve uma época que a gente até trabalhou junto, né Henrique? Quando eu trabalhava Ah, quando você trabalhava E aí, o que você tem feito de bom, Henrique? Você falou que tava com uns projetos, aí tá fazendo umas lives É, engraçado falar isso, né? Eu, sendo só egoísta, tá sendo um momento bom pra mim Em que sentido? Tudo tem o seu lado bom, Henrique Tudo tem o seu lado bom A gente tem que aproveitar, né? Aprender, enfim Eu me sinto um pouco com aquela sensação de Ah, que bom, hoje a noite vai chover Que bom porque eu vou estar na minha caminha quentinha Assistindo Netflix E não vou estar na rua Por isso que eu tô falando que é Meio egoístamente Pra mim tá sendo bom Tô super próximo das duas, né? Da Marina e da Carolina, minha tia Ada Tô reorganizando um monte de coisa em casa Tô participando dessas lives Que é inédito, né? Estranho, mas é legal Você não tá direto com o público Então o feedback é meio esquisito Você tem que ficar lendo E ao mesmo tempo tem os atrasos É tudo muito estranho Mas eu gosto de sensações novas Então, sei lá, tá legal nesse aspecto É uma relação, assim, tão longe Tão perto também, né? Porque possibilita A gente sabe que a gente não tá sozinho Que dá todo mundo no mesmo barco, né? Nessa situação E encontrando maneiras aí De se conectar E continuar com essa Com essa vibe aí, né? Especialmente os músicos também, né? Continuar o trabalho Continuar Criando, enfim Que é uma possibilidade agora também, né? O que você tá rindo aí? Sim Não, é que Me distraíram aqui Com uma gentileza Ah, eu vou mostrar, vai Ah, por favor Água? O que que é? Não, não é água Ah, é uma cerveja? É uma... Água Ah E a outra é? É uma... É uma cerveja que eu adoro Ah, é uma cerveja aquelas bem... Como é que chama? Ah, são... É uma especial Não é aquela belga? Ah, você... Essa é belga Ah Ah Essa é belga, exatamente Oh, que delícia Ó, e a Lu também Acaba de me lembrar Disso aqui, ó Que é hoje dia de São Jorge Olha, se eu falar que eu entendo muito disso E que sou devoto Vai ser mentira Então, parabéns São Jorge Santo Guerreiro Tamo aqui, ó Na... Não vamos falar luta Porque a gente não tá brigando Mas enfim, tamo aqui Opa, deu uma travadinha aí Lutando Eu tenho na minha mesa Ah É meu orixá Ah, eu acho bonitinho Eu acho legal Eu acho... Não me incomoda Bacana Fala um oi, pessoal Boa noite Quem tá chegando Valeu Obrigada Por estarem acompanhando O som nunca fofo Hoje é o Henrique Torres E o que você preparou aí Pra apresentar hoje, Henrique? Olha lá Cantam a Lu de São Jorge Estão te falando Ah Lu de São Jorge Não tava, mas ótimo Boa Boa Bem lembrada, né? Vai ter Lu de São Jorge Hum Que deu um spoiler Na menina aí, ó Não, menina Não, menina Não sei Devia ter me mandado isso Devia ter me mandado Pelo Pelo WhatsApp Pra eu pelo menos Levar o crédito Da ideia Olha, querendo até o crédito Da ideia Ô Henrique É tanta informação na cabeça Que a gente Tá assim Isso aqui Fica na minha mesa Nem eu tava lembrando A Lu que veio aqui Me mostrar agora, ó Dia de São Jorge Aproveita o gancho Aproveita o gancho Jornalista tem exemplo Aproveita o gancho Então, mas é muita informação A gente tá lidando aqui Com muita informação, né? Com muitos Muitas emoções São muitas emoções Olha, pode enrolar São muitas emoções, né? Aproveitando Aproveita o Roberto Carlos Aí também, hein? Roberto Carlos É engraçado Eu tô trabalhando Mais do que eu trabalhava Não que isso signifique Muita coisa Significa Sempre significa É engraçado, né? Diz, desculpa Não, eu ia relembrar Da sua live Com a Sua falsa live Thaís estava Ao vivo Mas você Ficou muito legal Ficou sensacional Assim Foi emocionante Eu achei Porque ela lá Eu fiquei emocionada Até Porque a gente acompanha O trabalho de vocês Há muitos anos Também E até estar longe Então tem todo esse cenário De saudade e tal Né? Em todos os sentidos E aí foi muito legal Vai falar O que você ia falar também Nilson Ribeiro Olha lá Boa noite, Nilson Que bacana Olha, ele tem um perfil História e Encanto Seu parceiro também Nilson Ribeiro Posso aproveitar então O Nilson Acabando a minha A minha No meu Instagram Lá no Henrique Dois Torres Eu vou sair correndo Pra dele É legal A gente sai correndo Com dois toques, né? Agora Acabou O exercício físico Eu vou correr pro dele Que vai começar na sequência Ou já vai estar rolando Não sei Mas Enfim Vamos Vou emendar Que bacana Muito legal Essa Essa integração De vocês também, né? E a tecnologia Tá permitindo A gente tá fazendo Esses testes aí Tá sendo legal, né Henrique? Pra gente Passar por esse período, né? Eu acho que tem um monte De gente apanhando Inclusive eu, né? Todos nós Gostam também aqui, viu? Dando a carinha Pra bater aqui também Exato Mas é o que eu falei também Eu pelo menos gosto Dessa sensação Assim Sair um pouquinho Da zona de conforto, né? A gente também Na verdade assim As ferramentas Estavam aí Muita gente Protelando Pra usar E agora Vieram pra ficar Com certeza Essas lives E essas formas De se comunicar E agora A gente vai ter que Isso faz parte Da nossa realidade A Lu tá falando Um negócio aqui Ah tá Da conta do Henrique Que ela colocou aqui Tem um jeito De fixar a informação Aí Põe de novo, Lu E clica em cima Assim segurando Que ele fixa É pra acontecer isso Eu vou tentar fazer isso Na minha Ah, legal Só lembrando pessoal Que quem tá assistindo Pode também contribuir Com o couvert Pra todos os músicos Pra Henrique Inclusive Como se estivesse Num bar mesmo Acompanhando aí O show E contribuindo Colaborando Enfim Com o couvert O que é mais que justo Eu acho uma coisa interessante As primeiras lives Que a gente fez Assim Quando tava Meio começando O movimento Rolava uma coisa assim O Tio Rico O cara que patrocinou O teu CD Assim Pessoal Tava tendo Umas doações Mais gordas E na época Eu até pensei Na época Um mês atrás Parece que a gente Tá vivendo Mil anos Parece que o tempo É Mas diga Nossa Até perdi aqui Você tava falando Que no começo No começo Tava tendo Umas Umas doações Maiores Eu achei Eu imagino Que o movimento Natural Seja Espero Que haja Mais pessoas Assistindo Mas pagando Um couvert Que seria o couvert Simbólico Que é o preço De uma cerveja Sabe Dez Oito Dez Doze reais Eu acho Que faz mais sentido Pesa menos E outra coisa Nesse meu caso Hoje Que é conta Eu sei Mas por exemplo Essas vaquinhas Às vezes você faz anônimo Eu acho muito legal Porque a pessoa Realmente ela vai Contribuir Se ela quiser Se ela puder Se ela achar que deve E ninguém vai ficar assim Com aquela cara de Ah, fulano ali Não quis pagar o couvert Ou então Quem tá assistindo Não vai ficar assim Putz Vai chegar no fim Odiei essa música E vão me cobrar o couvert Não tem esse tipo de situação Acaba sendo mais espontâneo mesmo Sim, com certeza Bem mais É espontâneo mesmo E Bom Mas a galera então Tá avisada E também tem essa Essa possibilidade Nesse momento É todo mundo se juntar mesmo Né Henrique Juntos somos mais fortes Né Hashtag Que a gente tá usando aqui Bom Henrique Então Bora Começar aí Com o som O que você preparou aí Pra Dar um start Bom Além de Lua de São Jorge Que foi uma ideia genial Que eu tive ontem É Se você quiser começar com ela Acho que vai ser bom Começar com ela Oh Seria legal Eu tava tentando fugir Do repertório Que eu sempre faço Né Das que eu nunca consigo fugir Até comentei com a Thaís Com a minha irmã É Mas ela falou Olha Henrique Primeiro A pessoa que te viu em uma Ela não vai ficar te vendo em todos Muito provavelmente Então também não tem tanto problema Repetir algumas músicas E Mas aí ela sugeriu também Eu tentar Sair um pouquinho das de sempre Que eu faço Então Eu até Peguei até umas letras Porque tem música Tem uma delas Que eu nunca toquei na vida E Umas duas Que eu não toco Sem brincadeira Há uns 20 anos É Então assim Eu vou estar meio Olhando a letra Mas Espero que fique bom Oh Que legal Vamos lá Olha Olha a Lua Obrigado Vai na retaguarda A Lua me dá altas broncas Parece minha empresária mesmo Ela fala Como você não tem maquininha de débito É verdade A Lua ensinando empreendedorismo Para os músicos Exato E é engraçado A Lua ela tem uma mescla de misticismo É assim Eu chamo de misticismo E é com todo respeito Uma mescla de misticismo Com essa coisa sebrae Então É assim Ela falou Põe a notinha ali De 5 reais No envelope e tal Mas tenha a maquininha de débito Exatamente É um misticismo Empreendedor Exato Se é que podemos Juntar as coisas Eu acho Não é assim Eu peço pra Deus Mas eu trabalho Também Também não adianta Só pedir Pedir pra ganhar Na Mega Sena E não jogar Pois é Mais ou menos por aí É que os dois Estão rindo aqui Do meu lado Estão rindo virtualmente Presencialmente No caso Agora A gente pode Ao invés de tocar A gente marca E faz umas stand-ups Eu e você A gente acaba fazendo stand-ups Sem querer Aqui Então Eu topo Eu topo Eu não sei se eu tenho Esse talento todo Tem gente que faz Canter Desconto um pouco Você está ouvindo Estou ouvindo e lendo Mas mantendo a distância Como fala A distância recomendada Sim Porque a gente Não pode brincar também Né É E aí cada um Vai pra sua casa depois Aí espalha lá E de lá E vai Bom É Não é novidade Né Não Como assim Você fala Não entendi É assim Mantendo o distanciamento Porque A gente A gente não tem Aquela certeza Absoluta Quem não fez Aquela Quarentena A canta Então é ótimo Chega de papo E canta Né Também acho Deixa eu falar Eu estou sendo redundante Nada que o Mandetta Não tenha dito Não É A gente A gente faz Tudo que a gente precisa Mas mesmo assim Não é 100% Certeza Que a gente está Completamente É Isolado E Enfim Mas que a gente está Tomando todos os cuidados A gente está Porque Já pensou Né Alguém tem que A gente tem que trabalhar Não tem nem esse Espaço Esse tempo Nem para ficar doente Nem para Para prejudicar outras pessoas Muito menos Né E a culpa depois E a dúvida Nossa Quantas pessoas Será Pelas quais Quantas mortes Sei lá Eu fui Corresponsável Nossa Não No meu prédio Por exemplo Tem muito velhinho Eu toda vez que eu chego Me dá um pânico No prédio Porque eu falo Meu Deus Não posso encostar em nada Eu preciso passar Alco Eu preciso Não quero entrar no elevador Eu fico Nem entro no elevador Com gente dentro Tá assim Nesse Nesse nível Mas Seguimos o baile Henrique Ou seja Começamos o baile Henrique Começamos Tá bom Eu vou lá pro meu então É isso? Não Você vai tocar uma aí Com a gente Não Não é fácil assim Não Aqui também tem que comparecer Henrique Tá achando que é só falar besteira? Ah Então vamos naquela Eu fui pego de surpresa Só vou pegar a letra então O Mané perguntou alguma coisa Como é que foi a experiência De tocar Bela Tchau Pra um monte de gringo dançar Quando foi isso? Ah Foi lá no evento Lembrei Bela Tchau Nossa Lúcia Eu também Foi super legal Foi bom pra mim É uma música que na Europa Ela foi menos esquecida Do que aqui E muita gente já conhece Primeiro porque é uma música italiana E não Não é daqui Mas eles entendem um pouco mais O significado dessa música também Aqui ela popularizou Por causa da Casa de Papel Sim E ainda Nossa Eu não quero nem lembrar Pra que situações Usaram essa música Numa ignorância Sem tamanho Mas enfim Também não quero entrar nesse mérito Se não já viu né Sim Mas enfim Foi muito legal Que bando de alemão Holandês Indiano Tinha uns indianos Figuraça lá Animadíssimos Pulando Cantando Bela Tchau Junto Foi super legal Na verdade Ah que bacana Foi um evento Que Henrique Participou Que o chefe Mané também Que a gente Organizou Promoveu Que reuniu Vários Vários Representantes De empresas Né Henrique Eu não estou Lembrando direito Mas Teve algumas empresas Fizeram um tourzão E Ah foi Fizeram um tour Conheceram a fazenda Acho que fizeram um tour Em São Paulo também E foram lá pra fazenda Santa Margarida Não Não foi Santa Margarida Não Fazenda Como é que é o nome da fazenda Esqueci o nome da fazenda Deu um branco O nome da fazenda Foi a fazenda Que a gente estava Inclusive É parceiro Que a gente estava fazendo Os eventos Do Do Campinas A gente fez um Um tour Um tour Um passeio De Relacionado a cerveja Um de café E tal Eu esqueci completamente O nome da fazenda Caramba Como é que chama fazenda E eu te ajudei agora Né E você me ajudou Agora Daqui a pouco A gente É É melhor cantar É melhor cantar Antes que eu dê mais um fora O Pedro Ajuda aí Eu já vou escrever aqui Ah tá bom Deixa eu ver Se eu tenho aqui facinho Se não eu pego Nas internets O que? Você fala Música? A letra De qual música? De qual música? Aquela que eu tive a ideia genial ontem Das cabras Fazenda das cabras Fazenda das cabras Pico das cabras Fazenda das cabras Que vergonha Que vergonha Isso aí é falta de memória De quem frequentou Muitas cabras Na verdade Não é muita É muita coisa na cabeça Não Todo mundo vai entender O som tá chegando aí? Tá rolando? Tá Tá chegando Tá bom E Lua de São Jorge Lua de São Jorge E lua de São Jorge E lua de São Jorge Azul verdejante E calda de barra Lua de São Jorge Cheia branca inteira Homem a bandeira Solta na vida Lua de São Jorge Lua de São Jorge Lua brasileira Lua do meu coração Lua de São Jorge 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 Cheia branca inteira Homem a bandeira Solta na vida Lua de São Jorge Lua brasileira Lua do meu coração Lua de São Jorge Lua de São Jorge Lua de São Jorge Lua de São Jorge E lua de São Jorge Lua de São Jorge Cheia branca inteira Homem a bandeira Solta na vida Lua de São Jorge Lua brasileira Lua do meu coração Lua de São Jorge Lua de São Jorge Lua maravilha Lua em sua filha Lua de São Jorge Lua de São Jorge Brilha nos aldais Brilha nos lugares Avançou Lua de São Jorge Brilha sobre os mares Brilha sobre o meu ar Música 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 Uhul! Bem lembrado, hein? Bem lembrado quem pediu a música aí, que eu perdi o perfil da pessoa que falou que lembrou. Muito bacana. Também não lembro quem deu a ideia. Foi uma ideia em conjunto. A Lu lembrou da tua estatuazinha ali. É, exatamente. Exatamente. Tudo conspira. Conspira. Oi Henrique. Bom, obrigada pessoal que tá vendo, que tá assistindo e tal. Acabei não falando muito de você, mas você é uma super instrumentista, multi-instrumentista. Como é que fala? É multi-instrumentista, né? Tem vários projetos. Canta Beatles aí, como o Nilson Ribeiro, que tá assistindo. Outros lá, como o Bruno Sotil. Outro projeto de folk, né? Música folk. Esse é o que eu tô lembrando agora. Tem vários, né Henrique? Ah, boa. É, puta, duro, né? Por isso que eu não me formei em jornalismo. Você não se formou em jornalismo? Você se formou em jornalismo? Não, não me formei. Eu saí. Tchau. Ah, eu achei que você tivesse se formado. Ah, mas tudo bem. Eu menti pra você quando eu tava pedindo emprego no Campinas. Ah, tá de sacanagem. Não, eu não me formei mesmo. Mas, é, bem lembrado. Então, eu vou falar rapidinho. Tem o Locomotive, que é meu projeto com o Bruno Sotil. Bruno, Deus me mandou se eu for possível. Folk Mundano. Que é, são músicas do mundo. Música russa, tcheca, Sérvia, não saí do leste europeu. Italiana, francesa, peruana, enfim, é um projeto super legal. De músicas do mundo, chama Locomotive. Muito bacana. Teve um show que vocês fizeram lá na praça, num dos eventos na praça, que, obviamente, também não vou saber qual foi. Ah, foi da cerveja. Foi o último que teve da cerveja verticionária. Polo Cervejé. Foi muito legal esse evento. É, foi. E o show de vocês foi super animado. Foi bem legal. E aí tem o Sampins, que é com o Nilson aí, que não para de falar. Perula, é o senhor da Perula. História e Encanto, pessoal. Nilson Ribeiro, hoje, depois da minha live, não perdam. Mas, enfim, aí tem o Sampins, que é com o Nilson, com a Letícia Dario e com a Cris Lima. A Lê é essa. E a gente faz só Beatles, releitores de Beatles acústicos. Então, são dois violões, às vezes três, baixo, carrom, e todo mundo canta. Só que é tudo violão, né? Não tem guitarra. Então, eu sou suspeito, mas eu acho muito gostoso. Acho... É um show leve de Beatles, assim. É descontraído. Que eu também já vi lá no antigo Omanac, hoje, Lado B. Isso, Lado B. É, já vi também. Tem o meu trabalho com a Thaís Reganelli, que é a minha irmã, que é o mais antigo dos meus trabalhos. Isso, né? E com o Nilson, que é um parceiro, nossa, faz muito tempo, desde 99, por uma data que marcaram errado, marcaram pra mim e pra ele no mesmo bar, e a gente chegou lá, em vez de se estapear pra conseguir 18 reais de couvert, que é o que ia dar aquela noite, provavelmente, ia ser umas seis pessoas a três reais de couvert, a gente resolveu tocar junto por nada. E a gente tocou a noite inteira junto, e viramos parceiros até hoje. A gente chegou a morar junto. Nossa, muita história, que bacana. Não sabia que tinha nascido desse encontro da noite, que proporcionou essa parceria. Que bacana. É engraçado, eu acabei de me dar conta que eu morei com quase todas as pessoas com quem eu toquei, né? A minha irmã, obviamente, eu morei com ela. Morei com o Nilson, morei com o Bruno Sotil, com quem eu toco, morei com a Lê Dário, e com a Fernanda Dias também, com quem eu toco, toquei. Eu acho que tem alguma... Enfim, deixa eu falar. Já estou viajando de novo aqui. É o Nômade. Se deixar, se deixar, a gente fala até amanhã. Ô Henrique, você também é tradutor, né? Vamos falar que isso é importante, que agora é o momento de novas atividades também, paralelas, né? Gente, Henrique também é tradutor. Tradução, espanhol, francês, italiano, para português, principalmente. E revisor, amo revisar, adoro, tenho um fetiche por revisão, não sei porquê, mas eu adoro. Até erro de digitação, que é coisa besta, eu tenho prazer em... Então, por favor, revisor e tradutor, também vou amar pegar trabalho de tradução, que eu tomei o 100 de novo. E essa coisa de ficar em casa, né? Sim, sim. Várias atividades. O povo tá... Tem gente reclamando que você não morou com eles, não. Tem gente que você tocou aí, mas não morou. Deve ser a menor parte. Eu sou criterioso. Eu não vi quem reclamou, mas é... Olha lá, o povo vai ficar bravo, hein? Tô brincando, pessoal. Eu sei. Ô Henrique, vou te liberar, então, pra você ir nas suas redes, que o povo tá esperando você cantar lá. Tá bom, vamos lá. Então, é isso aí. Bom show. Adorei o papo. Vamos fazer novas lives. Vamos fazer novas lives. Com o locomotivo à distância, sei lá, a gente dá um jeito. Sim, sim. Por que não, né? Beijo, Lu. Beijo, Pedrão. Valeu. Beijo, pessoal que tá assistindo. Bom show. Obrigada, eu. Até a próxima, então. Beijão pra você. A gente vai se falando. Beijo, beijo. A conta é do Henrique. É bom show. Vamos lá pras redes do Henrique. Instagram e Facebook, né, Henrique? Isso, isso. Facebook também. Tinha até esquecido. Vou até por agora. Liga aí. Vamos liberá-lo. Beijos, boa noite, bom show. Obrigado, Sara. Beijo. Valeu, Pedrão. Gente, é isso aí. Vamos lá agora assistir o Henrique Torres nas redes dele. Ele vai continuar o show. Henrique é um super querido, um músico aí de muitos anos da Noite Campineira, vários projetos, como a gente tava falando. E aproveite pra curtir também e acompanhar o trabalho do Henrique e dos outros músicos que estão participando aí do Festival Som no Cafofo. O festival vai continuar até o começo de maio. Toda a programação tá lá no campinas.com.br. Valeu. Obrigada mais uma vez por acompanharem. Mandem as suas críticas, sugestões, etc, etc, que a gente tá aberto aqui a recebê-las com carinho. Tá bom? Obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.